Ajeita o banco aqui embaixo, aqui, levanta, suspende. E que é pra quê? Se é pra baixar a ilha ou pra suspender. Aí, peça as pernas lá na embreagem, no freio. Você tem que chegar pra frente um pouco. Tem? Aqui embaixo aí, ó. Tem um gancho aí embaixo. Fia a mão aí. Aí você puxa pra frente um pouquinho, se você quiser. Aí, levanta e solta ele. Pronto. Põe o cinto, é claro. Isso. Agora o carro tá em ponto morto. Tá? Vamos ver? Então vamos. Põe aí, vamos ver. Põe o pé na embreagem. Embreagem. Com o pé na embreagem. Embreagem, ó de lá. Eu esqueci. Eu quero embreagem. Do pé esquerdo. É. Aperta a embreagem. Agora vê se tá em ponto morto. Vê? Tá em ponto morto. É isso que você tem que fazer. Agora dá partida. É o dia que acelera. Não, você sabe isso aí. É, esqueci. Dá partida. Liga o carro. A chave é isso. Mais uma vez. O que que você vai fazer agora? Você vai apertar a embreagem. Lá no máximo. Engatar a primeira. E soltar devagarzinho. E acelerar devagar. Pra não deixar o rapaz aí de novo. É do meio? É sério? Não, do meio é freio. Você sabe que do meio é freio. Então tá. Vamos lá. Põe a primeira? Põe a primeira. 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 Você foi lá e voltou. Isso. Primeira. Agora você pode soltar a embreagem não. Pé no acelerador. Aí solta. Solta e acelera devagar. E solta a embreagem devagar. Você puxa. Ó. E solta. Pronto. Pode ir. Agora. Solta. Solta a embreagem. Vai. Solta a embreagem. E acelera um pouco. Pera aí. Parou. 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 Aí. Já. Já deu o bode. Tá. Em primeira. Ebreagem. Agora sai. Agora tem que soltar e acelerar ou? Solta. Devagar. Solta devagar e acelera devagar. Como é que não seja tão devagar pra ele não apagar igual a gente fez. Solta. Não dá conta não. Solta. Não dá conta. Não dá conta. Agora não. Olha pra frente. Vai. Acelera. Joga a segunda. Acelera e joga a segunda. Acelera e joga a segunda. Ele não apertou a embreagem. Aperta a embreagem. Vai. Tá em quarto. Tá em quarto. Aperta de novo a embreagem. Tá bom. Tá bom o quê? Tá bom. Aperta de novo a embreagem. Ué. Você não tava achando fácil? Uhum. Hã? O que você tá achando, Solta? Muito ruim. Acelera e senão ele sobe não. Agora põe o pé no freio. E na embreagem. Na embreagem. Não, não. Precisa frear tudo, não. Vai. Deixa o carro descer. Ó. Joga. Põe o pé na embreagem. Segura. Põe o pé na embreagem. Segura. Isso. Mais no canto aqui. Mais no canto. Mais no canto. Mais no canto. Para. Para o carro. Para. Para. Não dá não, pai. Ele não sabe agora, não. Agora tem que botar primeiro e sair. Ele não sabe. Não, não vou não. Afinou? Uhum. Não dá não. Agora não dá não. Não. Eu já ensinei isso aqui um milhão de vezes. Só puxar. É. Agora solta. Puxa para cima. Solta. Isso. Agora puxa. Agora solta. Solta o freio de mão. Não. Puxa, aperta e solta. Agora puxa. Isso. É isso aí. Liga o carro. Não. Vem cá. Você está com a mão gelada. Ué. Sua. Ué. Vamos lá. Liga o carro. Pode dirigir, eu não vou não. Liga o carro. Não, eu não vou não. Eu só queria andar ali um pouquinho. É verdade. Eu tenho que ser o mestre mesmo aqui. Agora eu desregulou o banco aqui.